Eu sei que você tá tão triste Pensando em mim Mesmo distante, eu sinto você Lembro dos nossos momentos Que marcaram em mim E tudo isso só me fez sofrer E hoje só restou a dor dentro de mim E entendi que sem você não sei viver Te peço vem ficar comigo Eu não consigo te esquecer Me dá outra chance Que prometo te fazer feliz Vem ficar comigo Não me esqueci de vez Volta comigo Volta comigo Não vá, meu bem Eu sei que você tá tão triste Pensando em mim Mesmo distante, eu sinto você Lembro dos nossos momentos Que marcaram em mim E tudo isso só me fez sofrer E hoje só restou a dor dentro de mim E entendi que sem você não sei viver Te peço vem ficar comigo Eu não consigo te esquecer Me dá outra chance Que prometo te fazer feliz Vem ficar comigo Não me esquecer Não me esqueci de vez Volta comigo Volta comigo Volta comigo Não vá, meu bem Não vá, meu bem Não vá, meu bem Não vá, meu bem